Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair Muito marcada, tentou uma virada de bola pra Bartoli, chegou, dividiu o Giacente GOOOOOOOL da Itália Giacente, agora sim, bola na rede chinesa E a Bartoli, que participou da jogada depois da dividida, caiu A Bonanceia nem foi comemorar com a Giacente, preocupadíssima ali com a sua companheira Mas a Giacente vem, vem pro banco e recebe o carinho das suplentes, da comissão técnica Que interceptação da Guain, Gali pra chutar de fora, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL da Itália! GALI! Chutando de longe no canto, bola rasteira, caiu a Peng Ximeng Mas não conseguiu fazer a defesa, bola na rede chinesa 2 a 0, GALI amplia A Holanda levantou na altura da primeira trave, desvio lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL da Holanda! Bola na primeira trave, eu fiquei na dúvida se foi a Martens ou a Van de Donck Que tocou e matou Yamashita! A Holanda larga na frente! E o Amuti botou na frente, tá na cara do gol, pintou o empate na trave! Sugazawa! A melhor chance! Fez o passe na cara do gol, pintou o empate lá dentro! GOOOOOOOL do Japão! GOOOOOOOL! A Zegawa! Numa trama bacana entre a Sugazawa e o Amuti E parou na cara do gol! A Zegawa! Empate o jogo, o Japão deixa tudo igual o Inhemi Na direita, Sugita, pode até bater pro gol Trocou pra Canhota, na trave! Explode no travessão! O Japão chegando! Sugita... Tocou, limpou, vai bater pro gol Bateu em cima da marcação! O árbitro tá marcando o pênalti! Pênalti pra Holanda! Vai ou não vai? Ai, ai, ai! Deu o pênalti! Confio... Autorizada, correu pra bola, bateu lá dentro! GOOOOOOOL! 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 Vai ele mandar pro fundo do gol! Marcos Assunção já abre o placar, o camisa 5! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vai tentar chegar aqui com o Marcelinho, ó! Marcelinho Passos... Vai pra dentro! Pênalti! GOOOOOOOL! 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 Alcançou, né? Deu a venda pedalada. Na cobrança do pênalti, correu para a bola, bateu para deixar tudo igual. Tranquilidade do Giovani, né? Goleiro de um lado, bola para o outro. Aí o Giovani empatando para o time amarelo. Olha aí o cruzamento do Evandro Marques e o chute de primeira. Para a virada do time amarelo. Giovani na categoria de sempre. Olha só o Evandro Marques levantou. Vem o... A bola longa chegou lá no Luan Viana, rolou. Olha o MC Gui! Pro gol! Agora ele abre o sorriso, se ajoelha. Finalmente sai o gol do MC Gui. Ele perdeu um gol feito no primeiro tempo. Depois teve outra chance, mas agora na terceira ele não perdoou. Andou para... Boa jogada para o cruzamento. Olha o gol! Giovani! Giovani! Ó, foi para o fundo, meias arriadas e rolou. Vai, Giovani! Três para o time... Meio, o toque do Márcio para o... Para o Marcos Assunção e vai ser marcado o pênalti. Na saída do Cleiton, pênalti no Marcos Assunção. Marcou aí a... Regildenia de Holanda. Olha só, Marcos Assunção chegou. Esperou o contato ali do Cleiton. Usou toda a experiência, né? De um grande jogador que foi. Luan para a bola e para o gol! Para deixar tudo igual, amigos do Narciso, amigos do Giovani. Três a três. Até o firme. Sem nenhuma chance ali para o Cleiton. Olha esse... Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Olha a velocidade, deu uma olha a defesa do Grêmio. Chegou o Matheus Alisson, tirou da jogada, voltou para trás. Felipe, na trave! Trave! No pé da trave! O atacante Felipe Artilheiro! Ele não costuma perdoar, né? Foi? Ele quem tá aparecendo. Pelo jeito vai ser ele que vai pra cobrança. Pé direito, a bomba, a rua, gol! 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 Pode comemorar a garotada do galo! Faz a festa, tá tirando a vantagem. Com vantagem. Toma associa, levantamento, toque de primeira! Gol! O Grêmio chega ao empate! Porque tem o talento de Pedro Lucas! Pedro Lucas, camisa 10! Brilhante. Olha pra ele de novo. Pedro Lucas. Bola alçada. Valper tentou de cabeça. Bola sobrando com o Matheus! Gol! Gol! Da classificação!